MÚSICA 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 Nesse mês de agosto, comemoramos um ano morando a bordo. Um ano. É inacreditável como o tempo está passando tão rápido. Às vezes, bate uma sensação de que aproveitamos pouco o tanto de lugares que já passamos. Ao todo, foram doze países, mil e setecentas milhas navegadas. MÚSICA Um ano que estamos vivendo um sonho. O barco foi comprado em 2018. Mas, devido à pandemia, nossa aventura só começou em 2022. O Ian já está a milhão aqui, correndo no piano. Ficamos em Grenada durante três meses, preparando o barco. Foi muito difícil esse começo. Muitas dúvidas, inseguranças. Aos poucos, fomos desentendendo. Nós, como família, convivendo 24 horas juntos, em um pequeno espaço com uma enorme área de lazer. MÚSICA 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 E realmente era questão de tempo, pouco tempo, para percebemos que a nossa decisão foi a melhor de todas. MÚSICA Em todos os lugares que passamos, fizemos amizades para a vida toda. Sim, nós temos certeza. É para a vida toda. MÚSICA 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 Bom dia pessoal, a gente acabou de encher o toque de água, o Jê já tá dormindo, dormindo com o TT, já tomou todo o TT, e agora a gente vai fazer alguma atividade, a essência da Gabi. A Léa veio para o barco quando tinha 3 anos e meio. Laura, fala para a mamãe, qual foi a melhor coisa de ti? O Ian chegou com um aninho. E aí 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 Tivemos momentos felizes, momentos de alegria, e aí 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 Amém. Amém. Amém.